E olha só, a polícia rodoviária de Penápolis apreendeu ontem 1.004 sachês com cocaína. A droga pessoal estava na bagagem de um passageiro de 24 anos que estava em um ônibus que vinha de São Paulo. A apreensão foi feita durante uma fiscalização da Operação Semana Santa. O suspeito disse que pegou a droga na capital e levaria para Arassatuba. Ele foi preso em flagrante.